A CIDADE NO BRASIL Senhor Senhor, você está mais linda do que nunca. É gentileza sua. Olha, se me permite, eu trouxe um pequeno presente. Uma coisa que acho que vai fazer você ficar mais linda ainda. Ai, não, não. Não, isso é demais, Ezequiel. Eu não posso aceitar. Não, não, de maneira nenhuma. Por favor, não, Carlota, por favor. Você me faria um homem muito feliz se aceitasse esse humilde presente. Eu posso colocar? Isso é uma joia falsa, com certeza. É uma imitação muito barata. Boa noite, senhora Mendonça. E não, não é falsificado. Na caixinha vem o certificado de autenticidade. Ah, me desculpe, senhor Bazurto, mas eu não entendo como o senhor, sendo um simples empregado, com a micharia que você ganha, tenha dinheiro para comprar uma joia assim. Não. Eu tenho outros negócios, senhora. Investimentos com o doutor Medina e ele já estão gerando ótimos lucros. Hum, eu jamais ganhei um presente assim tão bonito. Muito obrigada, Ezequiel. Uma mulher tão linda como você merecia ser muito mais, Carlota. Agora vamos? Vamos. Eu não quero perder a reserva no restaurante. Que bom que tem dinheiro, senhor Bazurto. Porque levar a minha cunhada para jantar não sai nada barato, acredite. Não pense que ela vai pedir só uma saladinha e vai ficar satisfeita, não. Ela come muito, muito. Por isso que está gorda. Não se preocupe, senhora Mendonça. Eu também adoro comer. Com licença. Toda. Você está vim cá. Não. Vem cá. Não. Tchau, tchau